O que mais dói na minha vida, não só as punhaladas que eu tenho levado pelas costas, mas é quando eu olho para trás e vejo quem foram aqueles que me apunhalaram. Talvez seja essa a maior decepção de uma pessoa. Compreender que o mal lançado pelo outro muitas vezes surgiu detrimento de um sentimento que não foi resolvido, sabe? Ser apunhalado pelas costas demonstra que você confiou em alguém, abriu seu coração e entregou a sua vida. E o susto que você leva é que quando você olha, era aquela pessoa que estava dentro da sua casa. Era aquela pessoa que sentava à sua mesa. Era aquela pessoa que compartilhava sorrisos quando tudo estava bem. E no momento que você mais precisa é aquela que chega e destrói aquilo que muitas vezes você plantou e tentou construir. As decepções surgem dessa amargura da vida. Por isso nós falamos muitas vezes a maldição da expectativa. Quando você entrega a sua vida, quando você coloca a sua vida e o outro chega e te apunhala profundamente pelas costas, é porque ele nunca te amou. É porque ele nunca esteve inteiramente com você. Sim, os verdadeiros amigos eles nos apunhalam, mas pela frente. Eles falam para nós aquilo que nós precisamos ouvir e nos ajudam a descobrir o verdadeiro sentido da nossa história. Chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, explica-nos a parábola do joio. A gente queria entender, lembra? Quando Jesus disse, olha, o inimigo ele veio à noite, sabe, e semeou a discórdia. Estava tudo já, a semente foi lançada, mas ele veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. Quando foi crescendo as pessoas questionaram, Senhor, a semente não era boa, mas por que que nasceu essa coisa ruim aqui no meio? E eles foram o inimigo que veio à noite e fez isso, sabe? E eles dizem, então vamos arrancar, não espera, calma, aguarda. Deixa crescer, tenha paciência, tenha paciência. Os dois vão crescer juntos, vai que você arranque um e acaba arrancando o outro. Quando estiver grande, você vai separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Aquilo que é bom, você vai guardar no coração que é o celeiro. Aquilo que é ruim, você vai queimar e jogar fora. Ah, aí a gente começa a entender, sabe? A vida vai nos amadurecendo, vai nos ajudando e vai nos mostrando aquilo que de verdade pode dar sentido à nossa vida. Sim, a colheita virá. E cada um vai colher aquilo que plantou. Não tem como. É, é a dinâmica da vida. Se eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei paz, eu vou colher paz. Se eu plantei desordem, eu vou colher desordem. E aí olhar para a sua vida e perceber de verdade, ei, quem tem te apunhalado? Quem você tem apunhalado pelas costas? Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Não conte tudo da sua vida. Não abra o seu coração para a primeira pessoa que apareceu, ou que simplesmente você conheceu durante um mês. Não, espera, sabe? Dá um tempo. Não conte os seus sonhos e os seus projetos para ninguém. Guarda, entrega e espera. Para ele a gente conta. Para ele a gente entrega tudo e a gente vai aprendendo. É. Quantas vezes você olhou para trás e disse, não é possível que você fez isso comigo? Não é possível que eu confiei tanto em você e agora você está fazendo isso comigo? Por quê? Por quê? Pessoas feridas, elas costumam ferir as outras. Pessoas que ainda não resolveram seus traumas emocionais, eles vão projetar em você muitas vezes aquilo que eles não conseguem resolver. E é onde vem as apunhaladas de pessoas que estão próximas. Porque as que estão longe, criatura, não traz nenhum significado para a nossa vida. Sim, já fomos apunhalados pelas costas e também apunhalamos. Essa é a dinâmica da vida. É o jogo da história. Por isso é preciso discernir. Por isso é preciso silenciar. Por isso é preciso compreender os desígnios que vêm de Deus para que a sua vida seja inteira diante daquilo que pode ser restaurado. Espera um pouco. Aguarda. Não haja pelo impulso. Não tire tudo de uma vez. Não queira arrancar aquilo que é ruim de uma vez. Não. Às vezes vai ter que crescer junto. Para que você depois possa eliminar. Arrancar. Sabe o que eu aprendi? Aprendi isso há muito tempo. Aquilo que é ruim. Ou aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que é mal. Não dura para sempre na nossa vida. Só permanece aquilo que é verdadeiro e que é amado de verdade. Aí sim. Vale a pena viver. E vale a pena entregar a própria história. Jesus confiou em doze. Um deles o apunhalou. De uma forma cruel. Com um beijo. O entregou. O negou. O vendeu. Na dinâmica da vida. Tem gente que não está preparada para amar. E nem receber o amor que você tem para dar. Então hoje. Hoje. Diga com toda a força do seu coração. Jesus. Afasta de mim. Todos aqueles que me querem fazer mal. Jesus. Afasta de mim. Todos aqueles que me querem fazer mal. O que eu chego por nós? O que é o meu próprio coração? A CIDADE NO BRASIL